Oi, Habibis! Bem-vindos em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os piores alimentos do mundo, que na verdade não são alimentos, são produtos alimentícios. Meu nome é Daniela e eu sou bióloga, então vamos para o vídeo. E o primeiro alimento que eu vou falar agora é um alimento que todo mundo consome, às vezes apenas no final de semana, achando que não vai fazer mal, mas faz muito mal, que é o refrigerante, estudos já estão associando ao refrigerante, principalmente aquele que tem muito corante de caramelo associada ao câncer. Então, o refrigerante faz muito mal, se você tem refrigerante na sua dieta, eu aconselho vocês a retirarem. Primeiramente, o refrigerante além de ser muito doce, pode causar obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. O refrigerante é muito ácido, então toda vez que você toma um copo de refrigerante, você precisa tomar mais de 30 copos de água para poder equilibrar o corpo, para tirar a acidez do corpo. E o corpo ácido, ele é propício a causar várias doenças, como câncer, diabetes, obesidade, igual eu falei para vocês. Então, o refrigerante, ele é muito açucarado, ele tem muito corante, ele é muito ácido, e não é bom para o corpo, não é bom para nada. Então, é bom você tirar esse alimento da sua vida. Ele não é um alimento com nenhum nutriente, ou seja, é uma caloria vazia que vai só te prejudicar. E o refrigerante diet, então, gente, ele ainda é pior do que o refrigerante com açúcar, porque ele tem esse adoçante. Então, para você tirar o açúcar, você coloca muita química no refrigerante para poder estar tirando esse açúcar. Então, às vezes é melhor você tomar um refrigerante com açúcar do que você tomar um diet, por exemplo, de tanto mal que ele faz. E eu nem preciso falar, né, gente? Mesmo tomando ele com açúcar, vai causar várias doenças, inclusive também a pressão alta está associada ao uso de refrigerantes. E por falar em adoçante, já vou falar ele agora, que é o segundo item, que é o adoçante. O único que salva é o estévia. O adoçante, gente, esse aspartame, ele é um veneno para matar formiga. Então, imagina você ingerir um veneno toda vez que você toma esse adoçante. Faz muito mal. Esse adoçante, ao entrar no seu organismo, vai lesar o sistema nervoso central. Então, você imagina a consequência disso. Então, corta o refrigerante, porque tem muito sódio também. Corta o adoçante, corta refrigerantes com adoçantes. Tá ok? Então, vamos agora para o terceiro item, que é um item que tem na casa aí de todo mundo, menos na minha, porque eu já estou esperta quanto a isso há muitos anos, que é o óleo de soja, de canola, de girassol. Isso não faz parte mais da nossa rotina aqui em casa. A gente cortou o óleo. Por quê, gente? Esse óleo, ele... O óleo de soja mesmo, ele duraria no supermercado uns 20 dias. E aí, eles fazem um processo nele altamente tóxico, para ele continuar nas prateleiras do supermercado mais tempo. Então, quando você já compra esse óleo, ele já é totalmente modificado. Na verdade, aquele óleo de canola, para vocês terem uma ideia, tem estudos aí que falam sobre ele. Ele era para lubrificar carro. E aí, eles conseguiram fazer ele bem diluído, para conseguir vender para a gente, né? Então, gente, não cai na onda da indústria alimentícia, que quer vender produtos. Custa o que custar. O óleo, se ele fosse feito da maneira correta, ele duraria 20 dias apenas no supermercado, porque ele ficaria com ranço. Então, para ele não ficar com ranço, ele faz esse processo de hidrogenação no óleo. E o óleo fica com aspecto líquido. E aí, quando você leva ele para casa, e você ainda aquece o óleo novamente, aí que ele vira uma toxina. Então, você está levando uma toxina para a sua família, para a sua casa. Em 1915, tem uns estudos aí nos Estados Unidos, que mostrou que não tinha infarto. Era raro acontecer um tipo de infarto. E a partir de 1960, constatou mais de 300 mil infartos. Devido a, exatamente, a indústria alimentícia retirar a banha, retirar a gordura, né? Que era usada antigamente, a gordura animal, e colocar essa gordura vegetal no lugar. Só que está completamente errado. Essa troca aí ocasionou esse tanto de morte. E hoje em dia, você vê todo mundo aí com doenças cardiovasculares, é devido a esse óleo que entope as veias. As doenças de pressão alta, todas as doenças estão associadas a essa alimentação incorreta. Que é o refrigerante, que está associado a açúcar, o adoçante e o óleo. E agora eu vou falar também de outro ingrediente, que tem o óleo, que é a margarina. A margarina, ela tem a gordura hidrogenada. Gente, tudo que tem essa gordura hidrogenada, vocês fogem. Que é esse óleo que eu estou explicando para vocês. Esse óleo de canola, esse óleo de girassol, mais o açúcar. Isso tudo vira uma bomba de toxina. Então, essa margarina, teve também um estudo, uma pessoa que resolveu passar essa margarina nos cavalos. Porque nem os venenos estavam dando conta de mosca nas feridas dos cavalos e da fazenda que ele tinha. Então, ele passou margarina na ferida e nenhuma mosca mais pousou. Porque nenhuma mosca quer comer a margarina. Você pode fazer o teste na sua casa, deixa ela destampada e vê se algum mosquito vai pousar, se vai vir formiguinha, não vem de jeito nenhum. Porque a margarina é um veneno, ela é gordura hidrogenada, altamente tóxica para o organismo. Mil vezes melhor você comer manteiga. Não tem nem o que falar, manteiga é natural, né? E a margarina, ela é gordura hidrogenada e está associada ao infarto, à pressão alta, doenças cardiovasculares. Tá? Então, é isso, a margarina. Então, eu vou falar agora da açúcar, gente. Infelizmente, infelizmente, grande quantidade de açúcar está associada também a essas doenças que eu falei para vocês. Obesidade, diabetes. Não tinha diabetes antigamente. Por causa que o consumo de açúcar era mais restrito. E agora, como o açúcar está difundido aí pelo mundo todo, e em toda a nossa alimentação, de manhã, de tarde, de noite, você está consumindo açúcar, isso está elevando demais a insulina e está causando resistência à insulínica para quem come demais, e está também causando a diabetes. Então, assim, quanto menos açúcar você comer, mais tempo você irá viver. E voltando aqui, gente, falando em óleo de soja, também tem aquela carne de soja, que é uma carne parecida com a carne que nós consumimos, só que feita de soja. E o que acontece, gente? Essa soja é altamente tóxica, porque é a mesma soja que faz o óleo de soja. E ainda, para completar, a soja tem aquele ácido fítico, que é um antinutriente. O que esse antinutriente vai fazer com o seu corpo? Ele vai retirar, ele vai reduzir, ele vai combater o seu magnésio, o seu ferro, o seu cálcio, o seu selênio. Então, você vai ficar com baixa saúde. Você vai estar mais propício a ter doenças, porque você está ingerindo um antinutriente. E ainda, para piorar, criança, pais que estão dando soja para criança, se for menino, impede também a puberdade. O menino, ele vai ficar sem desenvolver a puberdade na idade certa, né? Que a partir dos 12, 14 anos, a puberdade masculina, ela vai ser interrompida, ele não vai conseguir desenvolver. Às vezes, até vai ter características femininas, porque a soja, ela acontece isso no organismo do menino, tá, Jô? Então, a soja é um veneno que não vale a pena você ter dentro de casa. E por falar em criança, não podemos deixar de falar do leite, principalmente o leite de caixinha. Gente, o leite de caixinha fica seis meses no supermercado. Então, você imagina quantos ingredientes que eles colocam para o leite conservar. Fora que quando o leite é pasteurizado, não mata todas as bactérias. Ele continua tendo as bactérias necessárias lá, que vêm do organismo da vaca. E algumas pessoas têm alergia ou intolerância à caseína ou intolerância à lactose. O leite, gente, é altamente inflamatório. Criancinhas têm uma enzima que consegue digerir esse leite, mas quando elas vão ficando maiorzinhas, não tem mais essa enzima. Então, às vezes, a criança começa a rejeitar o leite, começa a não querer o leite. Primeiramente, o leite de peito é o melhor, né? Então, para começar, nós somos adultos, os únicos adultos que tomamos leite até velho de outra espécie. O leite da vaca foi feito para o bezerro e não para o humano. Então, a gente já está começando a tomar o leite já errado. E isso é tudo para a indústria alimentícia vender. E eu estou falando isso, gente, porque eu confio nos médicos que me explicaram em relação ao leite, que é altamente inflamatório, causa alergias. E o corpo inflamado, igual eu expliquei no outro vídeo, ele não funciona da maneira correta, pode causar sérias doenças. E, inclusive, eu digitei no Google para olhar sobre o que ele estava falando do leite, porque alguns artigos eles ficam escondidos ou até mesmo não aparecem. E o Google me falou, ah, o leite é muito bom. Ah, consuma leite, ele é um anti-inflamatório natural, sendo que não é verdade, gente. Então, assim, não confie em tudo que você vê. Você pesquise nos seus médicos de confiança, porque a medicina, ela está avançando e alguns médicos estão ficando para trás. Eu, da área da saúde, eu sou bióloga e sempre estou estudando, estou atualizando, principalmente na área de alimentação, que é a área que eu mais gosto, que é a área de nutrição e a área de nutrólogo, né? Então, eu sempre estou estudando essa área para poder ter saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Então, depois que eu decidi emagrecer, eu fiquei por dentro disso tudo, estou pesquisando sobre isso e por isso que eu estou falando para vocês, para ajudar todo mundo que quiser, né? E precisar de ajuda. E no caso, eu pesquisei sobre o leite e o leite realmente faz muito mal. Eu como derivados do leite, que de acordo com os médicos da minha filosofia falaram que não faz mal, porque o leite já está fermentado como queijo e como iogurte, porém com moderação. A grande maioria do cálcio do leite não é absorvido no seu organismo. Então, de onde que nós vamos tirar cálcio? Das verduras, principalmente as verduras de folha verde. A vaca, ela adquire o cálcio como? Sendo que quando ela é adulta, ela não toma leite. Ela come o verde. Então, é de lá que vem o cálcio. Então, a maioria do cálcio que é absorvido pelo nosso corpo vem das verduras verdes. Principalmente as folhas verdes escuras. E não do leite, como é o mito que está falando aí para todo mundo. E o que que vai causar o excesso de leite no seu corpo? Enxaqueca, obesidade, doenças cardiovasculares, acne. Vai causar alergias e infertilidade. Então, fica a dica do leite para vocês. E quando, gente, o produto é desnatado, ele ainda vem com mais substâncias químicas ainda. Então, tudo que você for comprar, compra o mais natural possível. Um leite de saquinho, por exemplo, para você fazer um iogurte. Ou de vez em quando, se você for tomar. Mas, não faça disso um hábito. Não tome leite todos os dias. Porque isso está causando danos no seu corpo. Que a longo prazo você vai perceber. E ninguém te fala isso porque a indústria quer vender. E a dica agora vai para aqueles iogurtes que ficam lá na prateleira. Gente, tem um mais gostoso que o outro, né? Porque eu fui acostumada, assim. Achei que danoninho equivalia a um bifinho. Não era isso que falava na propaganda? Mas, gente, aquilo ali é corante e é aromatizante. Não tem aquela fruta. Você precisa... E a fruta vai estar abatida. Igual eu falei para vocês. A fruta vai perder a fibra. Então... E ainda vai ter açúcar. Ainda vai ter gordura hidrogenada alguns. E quando você for comprar o iogurte, tenta comprar ele integral. Tá? Sem açúcar. E se você for comprar aquele desnatado, procure com menos ingredientes possíveis. Porque quando você faz esse processo de tirar a nata, né? Desnatar o iogurte para ele ficar com menos gordura. Você faz muito processo químico nele e o iogurte começa a ficar... Não é iogurte mais. Vira um outro produto. É um produto alimentício, igual eu expliquei para vocês. E o que tem de melhor no leite, né? Quando você faz o iogurte, quando você faz o queijo, é a gordura. Porque o nosso corpo, ele vive praticamente de gorduras animais, gorduras boas. Então, quando você tira aquela gordura e deixa só açúcar do leite, ele vai ficar altamente calórico. E o que tudo que é muito hipercalórico, ele causa mal. Ele faz mal para o seu corpo, porque ele inflama o seu corpo. Ele libera muita insulina, ele vai causar resistência à insulínica. E por aí vai. E a obesidade, doenças cardiovasculares. Então, principalmente para a criança. A criança não conhece o produto se você não der para ela. Compra o produto mais natural possível. O iogurte integral. Você pica uma fruta para a criança dentro do iogurte. E não compra o iogurte que é açúcar. Porque ele tem gosto de açúcar. O açúcar é gostoso, gente. Vicia. E é bom demais. Eu já sei que eu sou viciada em açúcar. Então, eu vou tentar fazer o máximo para não viciar, por exemplo, o meu filho em açúcar. Então, principalmente porque é um antinutriente. Tá, jóia? E agora eu vou falar de salsicha. Salsicha, gente, tem aquele nitrato e nitrito. Que eles, eles são altamente cancerígenos. Tá associado a câncer de estômago, câncer no intestino. E então, assim, não é bom você ficar comendo salsicha. Na verdade, já pode tirar da sua dieta. E se você for comer também presunto. Isso tudo faz mal, tá? Coma esporadicamente. Tudo que é embutido faz mal. O bacon e a linguiça, procure comprar ela artesanal. Porque ela vai ser feita de forma mais natural. E vai causar menos danos no seu corpo. E agora eu vou falar do glúten. Gente, o glúten é encontrado em praticamente todos os alimentos com farinha de trigo. Então, assim, um alimento que vem na minha cabeça que é com farinha de trigo. Infelizmente, é o pão. E o pão de agora, gente, não é o mesmo da época de Jesus. O pão, agora, é feito com muita farinha transgênica, que tem muito glúten. É porque, devido à produção dessa farinha, pra produzir cada vez mais, vão mutando, vão fazendo farinhas transgênicas e vai dando aquele excesso de glúten na farinha. E esse glúten, gente, tá associado a diversas doenças como autismo, doenças como esquizofrenia. Então, além de ser a farinha de trigo, ela elevar a sua insulina também, porque ela vira um carboidrato. Então, ela vai te inflamar, ela vai causar obesidade, ela vai causar resistência insulínica, doenças cardiovasculares. E uma hora, quando você tá comendo muito em excesso esse tanto de açúcar, uma hora a corda arrebenta no lugar mais fraco do seu corpo. Pode ser no pulmão, no coração, no intestino. Então, não é brincadeira o excesso de farinha de trigo, principalmente a farinha de trigo com glúten. Então, caso você for comer, né, prefira as farinhas sem glúten, porque o glúten tá associado a essa inflamação no corpo. E a inflamação, principalmente, no cérebro. Gente, aquelas batatas fritas de saquinho, elas já vêm pré-frita no óleo. Então, pra começar, elas já vêm um pouco de óleo. E ainda, gente, quando você aquece muito a batata, até a batata mesmo que a gente compra em casa, ela tem asparina. E essa asparina, quando ela fica muito aquecida, ela vira um veneno formado acrilamida. E esse veneno é formado devido ao calor. Então, assim, quando você for comer a batata, opte por comer ela assada, cozida, mas nunca frita em alta temperatura por causa disso. É lógico, né, a gente, brasileiro principalmente, não sei, acho que o mundo inteiro ama batata frita porque é muito bom. Mas ela tem esse veneninho dentro dela, então, que é bom evitar. Principalmente aquelas batatas de saquinho compradas nos supermercados que já vêm pré-frita no óleo. Então, é isso, gente. Infelizmente, tudo que o supermercado faz a gente comprar tem uma pegadinha no fundo. Uma coisa que, a longo prazo, algumas pessoas podem dar problema, outras não, mas acontece algum problema. Então, vamos tentar comer o mais saudável possível, que são os alimentos mais naturais possíveis. Por falar em indústria alimentícia, em alimentos que não são naturais, eu não preciso nem falar, né, gente? Chips, biscoito recheado e sorvete. Já vou colocar os três juntos, que são gordura hidrogenada. E o biscoito recheado e o sorvete ainda tem o açúcar. Então, você já sabe tudo que o açúcar e a gordura hidrogenada vai fazer no seu corpo. Obesidade, resistência insulínica, pressão alta, diabetes e por aí vai. Infelizmente, vamos tentar evitar esses alimentos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.